A Adriana Reis é do IFF, é uma videoaula, não é, Adriana? Sim. É uma videoaula. O tema da Adriana, lá do IFF, é um vídeo educativo de sensibilização para síndrome alcoólica fetal. Temos na equipe Cláudia, Augusta, médica, Rosânia, enfermeira e dois convidados externos em co-parceria com a FRJ e com a UERJ. Tivemos a participação dos nossos residentes do programa de enfermagem pediátrica e neonatal porque a gente não tinha recurso para pagar casting de atores, então nós fomos atores e atrizes e aprendemos muito com isso. O produto, na verdade, é um vídeo educativo para a sensibilização da síndrome alcoólica fetal, que é um problema, hoje, enorme na saúde pública mundial e brasileira. E a gente trabalhou na concepção dos modelos Novel Education Entertainment Strategy. Então, a gente utilizou um modelo de novela junto com uma parte jornalística, que foi a entrevista com os experts, para poder sensibilizar os profissionais de saúde para essa questão da síndrome alcoólica fetal. A síndrome alcoólica fetal, então, só trazendo, que é uma página da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela ainda fica na invisibilidade social hoje e recomenda-se. Na primeira apresentação, houve um pequeno susto das pessoas que estavam visualizando o vídeo. Poxa, mas é a abstinência total da gestante. É, sim, a abstinência total no uso do álcool, porque não existe dose segura para consumo de álcool se a mulher se descobrir grávida. Então, pode ser um copo, meio copo, enfim. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem feito esse alerta. Eu trouxe até aqui uma página só para reforçar. E aí, assim, a gente tem crianças que hoje, a gente teve há dois anos, o boom de zika, vírus, mas a gente tem, na invisibilidade ainda, crianças que são vítimas da síndrome alcoólica fetal e que ficam apresentando um espectro de desmorfismo facial, gera um custo social importante, um custo para essas famílias em que não tem o retorno daquilo que seria dito uma normalidade dessas crianças. Então, a melhor estratégia mesmo é a prevenção. A mulher sabendo-se grávida ou, então, planejando uma gravidez, fazer mesmo a abstinência do álcool. Então, assim, na verdade, é só mesmo uma sensibilização para profissionais que trabalham na área de saúde, maternidades, clínicas, hospitais, ambulatórios e que possam estar orientando essas mulheres acerca do uso perigoso na gestação, no uso do álcool na gestação. Aqui tem algumas imagens, eu não coloquei o vídeo, porque também foram feitas algumas alterações, a compactação ficou um pouco pesada para colocar, mas como benefícios a gente destaca. A linguagem é fácil, a mensagem rápida pode ser acessada de qualquer plataforma e como diferenciais a educação, como entretenimento. Então, na verdade, o vídeo começa com uma novela e ele termina com uma novela. E, no meio do vídeo, a gente tem ali as cenas com algumas estatísticas, alguns dados científicos que são oferecidos pela entrevista desses experts. O professor José Mauro Braz de Lima, ele é médico, neurologista da UFRJ, e a professora Rosângela da Silva Santos, enfermeira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, eles vêm transitando ali dentro do vídeo, como dois jovens que se descobrem grávidos, e aí eles veem a entrevista que vem com uma série de informações importantes para esse casal grávido. Então, como contribui para a educação aberta? Eu estou seguindo o roteiro que nos foi passado. É capilarização de informação. A gente acha que, por ser uma linguagem fácil, acesso e rápida de dar seguimento, não só para profissionais, mas também para profissionais que estão em formação, graduandos, eles podem ter um acesso fácil, uma linguagem acessível de qualquer plataforma celular. E isso faz com que essa informação chegue mais rápido e possa sensibilizar também esses profissionais para a problemática, que é um grande problema de saúde pública. Além da linguagem visual, que o final ficou super bonito, eu convido depois vocês a verem assim que for alimentado na plataforma Educare. O visual ficou muito bonito, nós fizemos áreas externas, então também foi um grande desafio a composição desse material, porque, mais uma vez, nós não somos atrizes nem atores, então a gente criou um roteiro de vídeo para que fizesse um produto que fosse interessante, mesmo impalatável para o usuário, para quem fosse visualizar. Pensando muito em alunos e profissionais de saúde. O custeio foi fundamental, se não seria possível. A gente teve essas questões das externas, os castings que a gente não teve, interlocução com a Fiotec, porque a gente também estava em uma fase de aprendizado de utilização dos recursos. Como desdobramento, só para finalizar, a gente teve uma demanda importante da Fiocruz, a gente participou de um congresso via web na Amazônia, e, para nossa surpresa, as indígenas na Amazônia fazem um consumo de álcool abusivo, e lá parece que há um grande índice de síndrome alcoólico afetal, e foi nos solicitado a realização de um novo vídeo, a gente fez sem recurso mesmo, a gente fez um vídeo pequenininho, que, colocando no repositório Arca, ele acabou, para nossa surpresa, indo lá para a Opas, ele está lá no link da Opas, com um vídeo curto de três minutos, quatro minutos, só informando o que é SAF. Acho que é isso, finalizou. Obrigada, gente. Obrigada, gente.